A gente fala então de oportunidade, gente, porque olha só, a instalação de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência, vai garantir investimentos importantes para a região da Costa Leste. Denominado de Projeto Sucuriú, a fábrica de celulose da Arauco, que será instalada em Inocência na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, prevê investimento privado de 15 bilhões de reais e vai proporcionar, além da geração de empregos, o desenvolvimento econômico desta região do estado, composta por 11 municípios, entre eles, três lagoas, que já dispõem de três fábricas de celulose, uma da Eldorado Brasil e duas da Suzano. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o diretor de desenvolvimento de novos negócios da Arauco, Mário José Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena Inocência. Mário Neto apresentou o planejamento dos investimentos e Eduardo Riedel reafirmou compromissos na área de infraestrutura para assegurar o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município de 8 mil habitantes. Durante o pico da obra, serão 12 mil pessoas trabalhando na construção da fábrica. De acordo com a gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signore, o mapa de oportunidades está sendo feito para Inocência e região. A ideia é que os municípios da Costa Leste estejam preparados para atender a demanda desta fábrica. Nós temos um trabalho feito em Inocência e em toda a região, que é trabalhar a inclusão produtiva. Então, nós temos dados, nós temos, inclusive agora, estamos fazendo um mapa de oportunidades para Inocência e região. Temos já construído há mais de um ano de Ribas e, por isso, nós estartamos várias frentes de serviço para que Ribas pudessem também ter esse apoio e fazer com que Ribas seja o que está hoje, porque você vai lá, você vê que nós temos o dobro de empresas hoje instaladas em Ribas, prestando serviço em Ribas. O mesmo vai acontecer. Então, para o Sebrae, que participou do processo de desenvolvimento industrial e empresarial em Três Lagoas, depois agora em Ribas e ir para Inocência, é algo que nos desafia, mas é algo que nós já temos, né? Um know-how. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade, sim. Três Lagoas deve ser uma das cidades beneficiadas com a instalação da fábrica de celulose da Aralco em Inocência. O município, por exemplo, é o único da Costa Leste que dispõe de aeroporto com voos comerciais e o número de voos devem aumentar para atender a demanda desta fábrica. Vou citar um setor para você. De toda a nossa região, menos Campo Grande, nós temos um aeroporto. Eu acredito que aí já é uma grande oportunidade, né? Ampliar esses voos, esses horários, porque quantas pessoas, quantos funcionários vão usar hoje o nosso shopping, o nosso aeroporto. E eu digo mais, Ana Cristina, nós estamos com um grande investimento no turismo aqui em Andradina. Olha como foi impactada a Andradina por esse grande investimento que é a Aqualinda. Então, eu acredito que nós estamos num oceano azul, né? Para que sejam feitos investimentos. Isso em todos os setores. Inocência hoje, eu queria trazer esses dados, né? Hoje nós temos, em Inocência, microempresa, 331. MEI, né? Que nós temos mais de 6 mil MEIs aqui em Três Lagoas, certo? Lá nós temos 329. E nós temos 44 empresas de pequeno porte. Isso hoje, e eu imagino que no final deste ano, esse número já dobra. Para atender o que eles já estão alavancando lá. Porque lá hoje, eles precisam de uma cozinha industrial, não encontraram. Os hotéis têm um sendo construído, mas já não tem leito, porque eu fico lá. Se eu vou num restaurante, eu já fico na fila do lado de fora, porque os restaurantes que oferecem almoço já não estão suficientes. E aí eu trago esses números que vocês veem, que realmente é uma cidade que pretende valorizar as empresas que lá estão, mas que serão insuficientes com o volume de atendimento que precisará ser feito dentro de pouco tempo. Além da fábrica da Arauca, Inocência, que ainda nem iniciou, mas já começa a movimentar o cenário econômico de emprego. Outras duas empresas de celulose também contribuem para o desenvolvimento econômico do estado e da região. Atualmente, está em construção, em Ribas do Rio Pardo, a fábrica de celulose da Suzano. E a Bracel, embora não tenha indústria em Mato Grosso do Sul, tem base florestal no estado. O setor florestal tem proporcionado também grandes oportunidades de investimentos na região. Nós temos, então, a chegada da Bracel, ampliando o setor de plantio das suas florestas. Então, ela não está anunciada para Mato Grosso do Sul, mas nós vemos a Bracel muito presente. E aí é onde a reflexão de quem vive nesse território, na Costa Leste como um todo, percebe que realmente o vale da celulose é aqui. E isso, para nós, significa estar mais próximo do pequeno e do médio empresário, aproximando também o médio e o pequeno empresário da grande empresa. Então, trabalhando um programa de qualificação para que eles possam fornecer. E eu acredito que o Sistema S como um todo, neste momento, vislumbra também essa oportunidade de trabalho, essa aproximação e essa forma mais prática e tangível de levar aí para o nosso empresário aquilo que realmente está oportunizado para ele. De acordo com a gerente regional do SEBRAE, desde o ano passado, o SEBRAE tem realizado reuniões e feito capacitações com lideranças de inocência e dos municípios da Costa Leste. E diante do aquecimento do setor florestal, Josi destaca que para este ano, o foco também será nesta área. Então, o SEBRAE tem se reunido sim com o Arauco. Nós temos feito várias conversas e diálogos, mas nós vimos que neste momento, a maior frente de trabalho da Arauco está sendo no setor florestal. Então, nós temos aí também uma conversa para a gente começar agora, em março, algo que vá fortalecer e fazer com que o setor florestal também tenha esse respaldo, essa prestação de serviços das médias e pequenas empresas. Por exemplo, se chegar lá, como eles têm lá mais de mil pessoas trabalhando, eles precisam da rede hoteleira, da gastronomia como um todo, eles precisam de ter serviços ali ágeis e prontos para atendê-los, sendo que é necessário que eles permaneçam em inocência. Eles têm buscado muito investimento também em escolas particulares, escolas de línguas, escolas mesmo de ensino básico, que vá também atender os seus funcionários. Eles já têm lá uma construção de um alojamento para 300 pessoas. Então, para mim, Cristina, que estou há oito meses trabalhando e vendo eles presentes no município com consultores ali, junto à educação, também trabalhando a questão interna da prefeitura no que tange à expansão territorial urbana. Olha, nós temos frentes de trabalho ali presente com Arauco constantemente. O plano diretor do município não é uma exigência, mas eles estão adequando um pré-plano diretor para que eles tenham estatutos e critérios para quem for morar em inocência ou for adquirir uma área em inocência. Porque a inocência, em pouco tempo, eu acredito que durante a construção mesmo, que está previsto para iniciar assim que terminar Ribas, até porque eles precisam dos grandes players que estão em Ribas para poder ir para a inocência. Eles não têm hoje no mercado disponível para esse tipo de construção. Inocência precisa se preparar. E eu quero trazer para todos que estão nos ouvindo, que é da região, nós vamos fazer esse ano muito evento para que esse ambiente de negócio tenha essa ancoragem, tenha participação da Arauco, tenha participação da Suzano, que também está aí com seu grande investimento em Ribas, tenha participação da Eldorado, tenha participação da Bracel.